Aloha! Meus amados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma leitura aqui do canal. E não é à toa que você está assistindo esse vídeo hoje. Eu tenho uma mensagem aí para te passar, para te entregar, então ó, se prepare. Você vai sair daqui sabendo de coisas que você nunca imaginou. A espiritualidade não vai deixar que essas incertezas aí, que estão morando no seu coração, continue tirando a paz. A espiritualidade vai colocar tudo na mesa aqui, ó, no dia de hoje. E eu tenho certeza que você vai sair daqui se sentindo até mais leve, digamos assim. Vamos fazer a vibração para darmos abertura à nossa mesa de hoje? Então, vamos lá! Feche os olhos. Coloque as suas dúvidas, as suas questões aqui na minha mesa. Pense nos seus problemas, as respostas que você procura. Se você quiser pensar em alguém, fique à vontade. Amado Universo, nesse momento de conexão, elevo minha alma às estrelas, às antigas guardiãs do céu. Peço que minha felicidade seja pura e eterna, assim como a sua energia nos envia energia de felicidade, de paz hoje aqui para a nossa mesa, energia de revelação. Que a mesma força que faz as estrelas brilharem em meio à escuridão, ilumine a jornada de hoje, trazendo clareza e sabedoria. Que eu seja capaz de refletir essa luz, irradiando sucesso e bondade e gratidão. Estrelas do Universo, nos guiem até as respostas. Que assim seja, Mahal. Coloque tua energia aqui, ó, na mesa. Enquanto eu vou preparando tudo aqui, que tal vocês ativarem um comando aqui embaixo, que tal vocês fazerem a ativação de um comando aqui nos comentários? Escreva o seguinte comando, assim, ó. Que a luz das estrelas ilumine e guie a pessoa amada até mim. Que a luz das estrelas abençoe o nosso amor. E que tudo dê certo. Mas escreva com fé, porque hoje nós estamos aqui com a energia das estrelas em nossa mesa. Coloque a tua energia. Lembrando que hoje tem vibração de amor aqui no canal. Se você quer receber essa vibração de amor aí na sua vida afetiva, basta deixar os nomes, os iniciais do casal aqui embaixo, nos comentários desse vídeo aí, que mais tarde nós passaremos fazendo a ativação. E esse é um vídeo de leitura coletiva. É muito importante que você assista com consciência e discernimento para pegar aquilo que é seu e guardar no seu coração. E soltar aquilo que não tem nada a ver com a tua realidade. Certo? São muitas pessoas que passarão aqui assistindo. Mas a espiritualidade sabe o momento certo para tudo. E se você chegou até aqui, é porque eu tenho sim, com certeza, algum recado aí para você. Vamos lá? Coloque a tua energia aqui na minha mesa. Já vou fazer a abertura das cartas. Seguindo a Maria Vitória na nossa mesa hoje, trazendo prosperidade, trazendo amor para a nossa mesa no dia de hoje. E por falar em prosperidade, olha só, o jogo já abriu com um as de moedas aqui, tá? As de ouro, abrindo o jogo. Já bem falando, olha, ao lado da imperatriz, uma imperatriz com uma cornucópia na frente, olha. Essa é uma imperatriz que indica prosperidade. Tá? Ela tem o símbolo da prosperidade junto, olha. O design desse tarot é maravilhoso. Então, é uma imperatriz que traz um símbolo de prosperidade junto. O jogo já abre falando aí sobre potenciais criativos, prosperidade, certo? Uma energia muito poderosa, olha só, que talvez você não esteja tirando proveito aí no momento, tá? Pode ser que no momento você não esteja tirando proveito desse teu potencial aqui. Esse potencial criativo. Pode ser que você não esteja com paciência para escutar a sua voz interior, digamos assim. A sua voz criativa. E é que a espiritualidade vem alertando quanto à necessidade de não se perder aí as oportunidades, hein? Cuidado para não perder as oportunidades. Oportunidades que provavelmente aí aparecerão no seu caminho e é que vem mostrando que talvez no passado você pode ter sido traído, traída, mas que isso passou. e isso ficou para trás. Aqui mostra que alguém pode ter perdido a tua confiança. Uau! Olha aqui! Do dois de copas. Olha só! Uma pessoa do seu passado, alguém com quem você já se relacionou, te traiu. E agora eu vejo aqui que você tem sentido aí certa dificuldade em confiar em outras pessoas e eu vejo aqui também que há uma grande decepção. Não só uma traição como uma decepção. Alguém deixou de tomar uma atitude. Olha só! No próximo mês, nas próximas semanas aí, eu vejo você com uma mão de sorte, hein? Tenha uma mão de sorte sobre você. Pode ser que a sorte venha sorrir para você novamente. Parece que você passou por um período aqui de escuridão, sem sorte, parece que as coisas não estavam dando muito certo. Olha, vejo a sorte sorrindo novamente para você. e pode ser que uma série de acontecimentos aí comecem a favorecer. Você pode até pensar que é coincidência, mas não é, tá? A espiritualidade vem entrando com uma chuva de bênçãos para você. Então, olha, não resista a essa chuva de bênçãos, tá? deixe a sua criatividade aí aflorar. Porque a tua criatividade tem a ver também com a tua intuição para você poder aí aproveitar as oportunidades. Vamos ver mais aqui. Olha só, a espiritualidade está dizendo que você pensa em adiar algo. Você pensa em deixar algo para depois. Algo que tem que ser feito agora. Mas parece que você está esperando uma porta de oportunidade ou uma porta se abrir para você realizar algo. E a espiritualidade manda você olhar atentamente, estudar a questão, porque parece que essa porta já está aberta. Certo? Talvez seja uma viagem ou uma noite fora. Ah, vejo você viajando e eu vejo você relutando em fazer esse deslocamento aqui. Tá? Se não for um deslocamento é algum negócio que vai te trazer dinheiro, que está ligado a dinheiro, tá? Talvez você não esteja botando aí muita fé e é por isso que você não está agindo. Vejo algo, sim, produtivo entrando na tua vida e a espiritualidade diz não adiei nem cancele mais, chega. Tá? Parece que você adiou demais uma situação, tem algo que você tem que resolver aí. E para quem for a mensagem já sabe até do que eu estou falando, tá? Vai encaixando aí a sua realidade. As pessoas aí destinadas a receber essa mensagem já sabem do que eu estou falando. Certo? Vamos lá. Eu vejo aqui um período de grande desenvolvimento pessoal marcando aí novas oportunidades e olha na tua vida amorosa também vamos falar um pouco de amor aqui na tua vida amorosa também se você aí de repente estiver sem dormir porque alguém destilou uma acidez algum veneno aí se você estiver sem dormir porque alguém falou alguma coisa indigesta a espiritualidade diz que vai agir ao teu favor deixa a espiritualidade agir tá? Tem coração aí que vai derreter ó coração derretido você vai tomar de novo as rédeas de uma situação ao vejo você pegando as rédeas nas mãos e tomando parece que algo saiu do seu controle mas não saiu não tá? Coração que vai derreter feito manteiga e olha você vai ficar sabendo de algo vejo aqui você conversando com alguém que significa muito aí pra você olha aqui a rainha de paus você vai tirar de letra uma situação uma situação que você sofreu muito tá? você pode ter sofrido por causa de alguma tensão isso aconteceu aí recentemente e a espiritualidade vem dizendo que tem uma pessoa que se interessa muito por esse ser ser amado aí essa pessoa que você colocou na mesa tá? não só você tem uma outra pessoa que se interessa também por esse ser amado aí e pode ser alguém que ele de alguma forma deixou entrar na vida dele e agora ele não consegue colocar de lado essa pessoa tem ser amado aí que tem alguém ó tem gente que tá assistindo que tá vivendo aí uma situação de triângulo amoroso sabe o que mais eu vejo aqui deixa eu contar pra você eu vejo que em algum momento aí esse ser amado vai tomar uma decisão por causa de uma traição essa pessoa vai trair quem estiver vivendo uma situação de triângulo olha por causa de uma escolha o ser amado vai largar essa pessoa essa pessoa que é uma pedra aí no teu caminho tá? por causa de uma escolha errada que essa pessoa vai fazer é uma escolha errada ou é uma traição e eu vejo esse ser amado aí ó aproveitando a oportunidade e pulando fora de um relacionamento aí tem muita encrenca aqui na mesa tem alguém no pé tem alguém segurando no pé dessa pessoa amada tem alguém em cima e alguém que pode até ser um pouco chave de cadeia tá? e eu vejo que essa pessoa sabe que esse ser amado aí não gosta dela que esse ser amado não quer nada com ela mas mesmo assim ela insiste em ficar nessa relação tá? esse recado aqui foi para as pessoas que estão vivendo um triângulo amoroso e sabem disso por isso que eu digo é muito importante que você encaixe a sua realidade tá? eu vejo aqui olha nessa primeira leitura que um ser amado desesperado presta liberdade de uma situação mas eu vejo uma pessoa muito encrinqueira mesmo uma pessoa barraqueira do lado ali olha querendo briga então 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 é o que está segurando esse ser amado esse ser amado está com medo de repente de algum escândalo tá? digamos que ele está trabalhando por por detrás nos bastidores talvez para se libertar olha como essa pessoa está cansada 10 de pausa bem no meio olha como essa pessoa está cansada de alguma situação que ela vem vivendo esse vídeo está falando com você? você está sentindo aí que esse vídeo é para você? então olha já vai deixando aquele like para nós trocarmos energia certo? vamos colocar aqui mais energia na mesa mais informações e eu quero que agora você pense no ser amado e traga a energia dessa pessoa para a nossa mesa feche os olhos diga o nome do ser amado diga o nome do ser amado você que se identificou com essa jogada tem uma prosperidade chegando para você prosperidade financeira e grande pode ser que seja uma boa proposta não vá perder principalmente você que trabalha como autônomo como autônomo não vá perder tem uma grande proposta e uma chance de você mudar a tua vida profissional vamos lá vamos lá olha aqui o dois de paus o enforcado gente tem uma pessoa que você conhece que está atravessando uma barra espiritual muito pesada é uma pessoa que está sendo obrigada a viver isso e essa pessoa olha tem chorado muito por conta disso tem chorado sozinha tem olhado analisado a situação e eu vejo que ela não encontra a saída olha aqui o rei de espadas essa pessoa tem analisado tem estudado uma forma de cortar algumas amarras de fazer alguma situação de repente andar essa pessoa quer andar com uma situação olha aqui no trabalho essa pessoa também apresenta alguns problemas parece que ela está trabalhando muito e sendo pouco reconhecida e isso está deixando ela bem nervosa também está deixando ela bem tensa é uma pessoa olha que está buscando subir na vida é uma pessoa bem materialista ela gosta assim de administrar gosta de ganhar gosta de juntar dinheiro só que ela está encontrando dificuldades então mas olha o que eu vejo aqui é que essa pessoa também gasta bastante teve alguns gastos com excessos pode ter sido com festas com noites eu não sei essa pessoa gastou demais é uma pessoa que perdeu o controle do dinheiro e é uma pessoa que sempre teve um equilíbrio financeiro aqui e eu vejo essa pessoa gastando demais essa pessoa ela vem passando aí por alguma situação difícil que está mexendo demais aí o psicológico dela está mexendo demais e o pior é que é uma pessoa calada é uma pessoa que não pede ajuda não conta para ninguém sobre os seus problemas quando ela se queixa para alguém ela não conta nem a metade ela esconde muita coisa é uma pessoa que sente um pouco de constrangimento em falar dos problemas vem atravessando sim esse período difícil muito difícil tá você sabe quem é essa pessoa é alguém que você colocou na mesa então já vai deixando o nome dessa pessoa aqui embaixo para nós vibrarmos por ela para ela retomar esse equilíbrio que ela sempre teve na vida dela tá ela precisa retomar essa situação de equilíbrio pode ter sido que essa pessoa se desequilibrou por causa de alguém tá escreva o nome dessa pessoa baixa para receber uma vibração aí de libertação escreva o nome da pessoa e escreva a palavra libertação porque nós vamos passar fazendo essa vibração de libertação aí mais tarde aqui no canal certo e olha sabe o que eu percebo aqui que tá tudo escuro essa pessoa não tem muita clareza do que ela vem fazendo e olha alguém que tem um grande apego você gosta muito de você tá olha um apego mais do que um amor um apego é alguém que está apegado apegado a você é noite na vida dessa pessoa e essa pessoa aí vem sentindo a energia cair uma baixa energética uma falta de coragem para lutar pelo que quer tá essa baixa energética acontece por causa de algum trânsito planetário de repente de alguma energia contrária olha só vejo que essa pessoa tem muito apego a você de novo olha mais uma carta aqui inclusive ela gosta da maneira como você leva a vida como você trata os seus assuntos tá você tem a admiração desse ser amado aqui pode ser aí que essa essa pressão energética que ela vem passando pode ser que seja assim motivo por alguma oração contrária algum trabalho nada muito grande não mas pode ser por alguma energia contrária e algum pensamento contrário que alguém está enviando o trabalho espiritual mas eu não vejo nada muito grande vejo mais como um pensamento mesmo uma oração tá feita para prejudicar esse ser amado tem gente que consegue fazer oração contrária tem gente que faz oração contrária tá e olha eu vejo que essa pessoa ela tem pensado muito sobre a vida dela tem refletido bastante principalmente aí quando chega a noite tá essa pessoa desaba aí é o momento que ela começa a pensar mesmo começa a reviver aí algumas situações não consegue dormir e olha quase sempre aí fica pensando muito em você mas não como um problema tá ela pensa em você como um alívio um alívio na vida desse ser amado aqui tá você é um alívio olha o dez de copas aqui na mesa eu vejo aqui alguém chorando mas não chorando para os outros chorando porque não consegue pegar as rédeas aí da própria vida essa pessoa vai te fazer algum tipo de proposta de amor aqui tá vejo uma proposta grande é um peixe grande aqui chegando para você chora sozinha se sente triste coração apertado né o que eu falei uma pessoa com o coração muito apertado olha aqui querendo sair de uma situação eu falei aí tem muita gente que está assistindo esse vídeo que está vivendo aí um triângulo amoroso está marcando aqui nitidamente tá tem um triângulo amoroso aqui na mesa e essa pessoa querendo pular fora olha triângulo amoroso e ainda tem essa pessoa ainda está com algum problema na justiça olha ou com autoridades que está trazendo um grande desgaste emocional físico e financeiro é o que eu falei coração apertado e a espiritualidade vem mostrando essa pessoa tentando sair de uma situação difícil aí ela provavelmente acreditou em alguém que não devia tá e se decepcionou é uma pessoa que sempre acreditou muito nos amigos pessoa bem voltada aos amigos aqui ela acreditou caiu do cavalo se machucou muito tá se machucou por ter acreditado em alguém e agora eu vejo essa pessoa aqui na defensiva tentando se defender de uma situação tá uma pessoa que está fechada para o mundo e olha não é nada pessoal aí com você não tá eu vejo que essa pessoa se machucou e então ela preferiu estar isolada ou sozinha ou ganhar um tempo aí para tentar colocar as coisas em ordem é o que eu falei sofrimento calado né a vida emocional dela tá um caos e ela não quer dividir o problema aí com ninguém vamos abrir um pouco mais e é o que eu falei se você sabe de que eu tô falando se você reconheceu essa pessoa aqui no jogo deixe o nome da pessoa aqui embaixo para nós fazermos uma oração uma vibração aí de libertação o que eu percebi aqui foi que em algum momento esse ser amado aí abriu as portas para alguém em algum momento essa pessoa permitiu que alguém entrasse na vida ou alguém tomasse algumas decisões tomasse a frente em algum assunto e agora esse ser amado aqui perdeu as rédeas olha sofrimento tá deu atenção para as pessoas que não mereciam a sua atenção e de repente esqueceu das pessoas que estavam aí torcendo a favor estavam torcendo querendo desejando bem tá acabou ajudando pessoas erradas injustas olha aqui e agora essa pessoa fica só pensando nisso fica remoendo uma situação aí eu vejo aqui a espiritualidade vem mostrando que a energia dessa leitura pode inclusive estar espelhada e ser você tá ou essa pessoa ajudou pessoas erradas ou você ou os dois ajudaram pessoas erradas então eu vejo aqui tanto você como essa pessoa os dois passando por um período muito grande muitas decepções você pode ter vindo de um passado muito problemático carrega uma energia de dificuldades com você algumas limitações crenças limitantes em algum momento aí a espiritualidade diz que essa pessoa fez a escolha errada deixou de lado alguém que gostava muito dela para ajudar outras pessoas que agora estão causando muitos problemas meu Deus hein que abacaxi que situação é essa eu vejo que essa pessoa está muito insegura e cada dia que passa ela tem que ser fechada mais mas olha o sol volta a brilhar ao lado da lua gente olha o sol e a lua que abacaxê é esse aqui olha só está mostrando uma pessoa muito decepcionada que vai resolver um problema pode ser um problema de vergonha um problema de ego pode ser que seja um problema de ego olha o ego sendo ofuscado pela lua pode ser que essa pessoa vá contar tudo o que houve tudo o que aconteceu aí para você ou vá pedir ajuda eu acho que nem você que está assistindo esse vídeo sabe ao certo o que está acontecendo com essa pessoa porque é uma pessoa muito confusa e olha buscando de novo falando de solidão aqui buscando soluções mas sozinha tá a espiritualidade mostra esse ser amado aqui tentando se defender se fechando fechando a porta para alguém que traz problemas essa pessoa em breve vai fechar uma porta na vida dela e é uma porta que dá acesso aí que alguém tem acesso a vida dele a vida dela e que só traz problemas essa pessoa vai cortar um laço vai romper um elo aí vai fechar uma porta para alguém justamente porque está cansado está cansada de sofrer de viver aí tantos problemas de viver aí uma situação tão difícil ou seja como eu vejo que essa pessoa querendo aí fechar a porta de vez para alguém tá e a espiritualidade vem mostrando aqui que houve uma briga tá pode sim ter havido uma briga aqui ó olha uma energia muito tensa aqui na mesa pode ter havido uma briga ou essa pessoa que você trouxe para a nossa mesa vive em pé de guerra com alguém já vive essa briga há muito tempo e está muito difícil de lidar com essa energia está muito difícil de lidar com essa situação tá eu vejo essa pessoa até com vontade de fugir deixar para trás é o que eu falei essa pessoa provavelmente em breve vai fechar uma porta aí olha o nove de copas porque ela acha que merece ser feliz ela busca essa felicidade alguém triste por ter participado de uma briga eu vejo alguém que não queria ter discutido acabou brigando e é assim que está a vida dessa pessoa momentos de raiva essa pessoa passou raiva a casa caiu aí ela briga de novo tá então é alguém que está buscando algum tipo de equilíbrio interno não consegue resolver algo então essa pessoa acho que vai fechar uma porta de vez já que não consegue resolver não vai nem tentar mais resolver já vai fechar a porta tá essa pessoa vem passando por um momento aí de solução quer se resolver quer muito quer a vida tome um rumo porque não está feliz as coisas como estão não estão boas tá se você fica pensando que será até alguém está feliz onde ele está não está as coisas não estão bem onde quer que esteja tá e olha pensando muito em você pensando demais aí em você com certeza olha esse vídeo está aberto para relacionamentos aí de rival triângulos e olha em cima da rainha de copas o rei de copas nem preciso dizer nada né que chegou a hora de fazer uma escolha ao sete de copas chegou a hora de fazer uma escolha eu acho que vocês já passaram por situações difíceis demais já passaram por muitas coisas juntos já deu para perceber que você é a pessoa ideal em todo caso tem arrependimento tá sentimento de arrependimento aqui na mesa também que essa pessoa já teve a chance de se livrar dessa situação antes e não não o fez e agora fica pensando sobre isso olha querendo se libertar a espiritualidade esclarece para mim aqui que esse ser amado está tentando ó sair de uma situação tá jogando para sair de uma situação tá jogando com alguém tá é o tipo de um jogo sabe quando começa a jogar sabe quando começa a tentar aí de repente criar uma situação vejo alguém tentando criar uma situação olha justamente para pular fora olha dez de espadas não suporta mais aliás tem muitos dez que acontece na mesa hoje ó eu diria que é um encerramento de ciclo mesmo essa pessoa pensa em encerrar um ciclo de uma vez por todas tenha muito arrependimento no jogo tá um arrependimento aí uma pessoa uma pessoa com o coração ferido e arrependida olha não é arrependida talvez por ter não ter ficado com você não essa pessoa ela tá arrependida com a vida dela em um modo geral e não tem nada a ver com você nem por ter ficado nem por não ter ficado com você a pessoa se arrependeu de muitas coisas que fez ao longo da vida tá então é uma pessoa que tá pensando muito refletindo muito aqui sobre o passado acha que nunca deveria ter permitido que uma situação chegasse até onde chegou aqui e essa pessoa com o coração ferido aqui vem te procurar certo vem te procurar aí em breve em breve essa pessoa pensa em te procurar pensa em falar com você olha veja alguém se lembrando do passado como eu falei e um passado difícil um passado aí que quando essa pessoa olha pra trás ela tem que ficar lembrando aí dos monstros das feras aí que teve que enfrentar dos problemas um convívio ruim com alguém e agora essa pessoa quer ter uma conversa com alguém uma conversa definitiva tá nem é com você é uma conversa olha pra finalizar alguma coisa eu vejo aqui olha que interessante uma pessoa falando conversando com você olha uma pessoa que vem até meio que sem saber o que dizer olha página ela chega ela conversa com você ela se aproxima e eu vejo alguém aqui em casa à noite na hora do banho eu vejo alguém ensaiando uma conversa ensaiando o que vai te dizer o que poderia dizer como poderia dizer pra você te contar o que está passando essa pessoa tem muita coisa pra te dizer e eu vejo que essa conversa que vai acontecer eu vejo aqui vocês conversando e essa pessoa que você pensou vem te escutar também porque você também tem muita coisa a dizer a espiritualidade diz que essa pessoa quer falar com você quer bater um papo aí com você tem uma conversa entre vocês dois agradável aqui ah olha aqui uma ligação muito profunda na tua energia olha aqui fechou encerrou com a árvore da vida falando de destino tá que está no destino vocês dois conversarem olha está no destino está marcado os anjos do destino estão falando aqui de uma conversa é uma pessoa ligada a tua energia a tua vibração e essa relação de vocês já passou por muita coisa agora é hora de crescer tá aqui a árvore da vida vai fazer crescer tem crescimento chegando aí no relacionamento de vocês e aí vamos tirar os dadinhos para a gente ver um pouquinho mais aqui para a gente expandir um pouquinho mais esse jogo vamos rolar os dadinhos para a gente expandir um pouco mais a jogada saber um pouquinho mais o que essa pessoa pensa em fazer e eu já falei se você conhece essa pessoa se você se identificou reconheceu a pessoa dentro do jogo já vá deixando o nome para a nossa vibração de libertação hoje aqui no canal vamos lá vamos fazer a vibração eu acho que no final desse vídeo eu poderia bem fazer também uma vibração de libertação aqui rapidinho quem quiser ficar a gente faz uma pequena oração pedindo para que o anjo da guarda ajude essa pessoa a se libertar você que quiser participar comigo fica até o final eu estou gostando de fechar porque antes eu fazia leitura apagava a câmera em fazer oração para finalizar porque eu nunca finalizo sem oração só que a oração ficava só para mim aí o pessoal está pedindo não Vivim se você vai fazer uma oração para finalizar grava a oração também então eu estou gravando até as orações aí da finalização para vocês tá então quem quiser ficar até o final eu sempre estou finalizando aí como oração vamos tirar aqui alguns cartões o Cosmo Zap para a gente ver para a gente sentir um pouco mais o que essa pessoa está com vontade de falar o que ela está pensando em falar para você aí eu adoro esses cartõezinhos gente sou apaixonada por eles porque eles conversam tanto comigo conversam tanto comigo esses cartõezinhos teve uma pessoa que falou aqui num comentário não posso falar nome né que o ser amado escreveu exatamente o que estava no cartãozinho ai Vivi exatamente o que você disse no Cosmo Zap a pessoa escreveu para mim no Whatsapp falei estava entalado e a pessoa de repente aí resolveu falar resolveu desembuchar né bem isso vamos primeiro rodar os adinhos aqui depois a gente vira o nosso Cosmo Zap vou tirar também uma carta do oráculo da Bruxa Verde vou colocar aqui do lado tá então agora todos os meus vídeos a maioria deles irá ter a finalização também o agradecimento a espiritualidade que eu estou deixando estou gravando também certo você não precisa ficar até o final você pode parar no momento que terminar a carta mas eu sei que tem muita gente que fica comigo e eu agradeço vocês pelo carinho pelo carinho vamos lá pessoal pense na pessoa amada diga o nome no pensamento fecha os olhos diga o nome uau vamos lá olha aqui estrela urso a raposa olha aqui a casa 7 é a casa dos compromissos lua na casa 7 em câncer olha como essa pessoa está comprometida até o pescoço com alguém mas está querendo se libertar a raposa aqui essa pessoa está muito comprometida essa pessoa que está junto esse rival é uma pessoa que fica mostrando uma certa dependência emocional então esse ser amado aqui eu percebo que fica até com dó em alguns momentos não sempre porque essa pessoa dá raiva também mas fica até com dó porque é uma pessoa que sabe se faz de coitado se faz de coitada para todo mundo eu vejo aqui a espiritualidade já entregando uma responsabilidade para vocês dois olha uma responsabilidade para vocês dois juntos tem algum assunto aí que vocês vão resolver juntos é como se os dois de repente fossem cuidar de algo juntos alguma coisa que vai acontecer que vai aproximar vocês existe uma energia muito forte de conexão de paixão e essa pessoa sente aí muito amor por você tem carinho tem amor muito grande muito forte tem muita coisa que essa pessoa quer oferecer aliás um tem a oferecer ao outro a troca conversas e trocas e o interessante é que vocês conseguem se completar sem ficarem se sufocando eu vejo que os dois conseguem preservar a identidade aqui isso é muito importante esses relacionamentos sufocantes é bom a gente deixar para lá tem muito carinho aqui na mesa eu vejo que um tem muito carinho para oferecer ao outro um tem pensado muito no outro essa pessoa ela ama muito você mas ela precisou se isolar tá ela precisou se isolar inclusive para reconhecer isso ela pensa ou já pensou em construir algo lutar aí estar ao seu lado olha mas tem um urso no meio aí no caminho uma configuração linda aqui de segurança de um amor até um tanto quanto ingênuo uma pureza nos sentimentos só que está o urso aqui na mesa atrapalhando um urso atrapalhando na mesa há uma chama aí na relação de vocês que não se apagou em breve você vai perceber que isso será reacendido que isso virá à tona novamente se você está junto com essa pessoa essa pessoa já vai começar a dar demonstrações que ela começou a perceber de repente a sua importância vamos rolar os dadinhos mais uma vez aqui pensa no ser amado aqui um sete olha o jardim aqui gente olha o equilíbrio de novo estou vendo aqui prosperidade e equilíbrio para vocês os caminhos estão abertos caminhos abertos abertíssimos para vocês conversarem pelo menos caminhos abertos para que vocês conversem para que vocês tenham aí um diálogo maduro um diálogo que de repente vai esclarecer muita coisa é necessário e eu vejo sabe o que eu vejo aqui muita alegria chegando tem alegria olha vocês festejando vai ter festa hein vocês vão festejar não sei se é uma festa dois aí mas vocês vão festejar juntos ou pode ser também recebente uma visita olha pode ser que alguém chegue como uma visita na sua casa que legal até arrepiou aqui gente olha que legal uma situação muito bacana aí que vocês vão viver juntos acho que um vai conseguir de repente conversar com o outro tá eu vejo abertura essa pessoa ainda não conversou com você porque ela não tem certeza de nada então é uma pessoa que não quer te prometer nada talvez porque você já tenha falado algo sobre isso então essa pessoa por não querer te prometer nada ela se mantém aí um passo atrás por isso que ela não tomou ainda nenhum tipo de decisão tá mas eu vejo vocês aqui comemorando sim o retorno em uma conversa e a espiritualidade já diz que está chegando uma grande alegria pra tua vida pra vida dessa pessoa e uma felicidade uma realização aí na vida afetiva e olha só que interessante o que eu vejo aqui essa pessoa que você trouxe pra nossa mesa essa pessoa que você trouxe pra nossa mesa só terá de repente uma vida aí restabelecida de progresso olha ou reorganizada quando vocês se entenderem enquanto vocês não se entenderem a vida dessa pessoa vai estar de pernas para o ar porque você traz uma energia de sorte você traz uma energia de paz essa pessoa não consegue resolver aqueles problemas que caíram no tarot os problemas financeiros a pessoa não está conseguindo resolver justamente porque essa pessoa não está tendo cabeça pra nada e é o que eu estou vendo aqui estou vendo você como o norte estou vendo você norteando a vida dessa pessoa você mostrando a direção é o que eu falei é uma estrela brilho é direção vejo você como uma bússola pegando a mão do ser amado dizendo aonde essa pessoa tem o que ela tem que fazer onde ela deve ir que bonito isso é muito bonito o universo diz que vocês se dão bem juntos tem muita harmonia muita fé muita tranquilidade prosperidade saúde pra vocês tá juntos e até comemoração que eu falei comemoração e boa sorte também está mostrando aqui vamos ver a nossa carta da bruxa verde o que ela tem a dizer olha a regeneração isso aqui vai essa energia aqui da regeneração vai para as pessoas vai para as pessoas que de repente estão não juntas estão separadas ou que o relacionamento sofreu algum tipo de atrito tá essa é a erva da bruxa a própria artemísia né olha a regenerando curando uma situação tem cura de uma situação é o que a bruxa vem dizendo que haverá sim algo que será regenerado uma oportunidade de fazer de novo tá porque será completamente aí curado vamos ver os cartõezinhos eu tô super curiosa pra ver o que esses cartõezinhos estão dizendo aqui vamos lá vamos ver o primeiro cartãozinho que essa pessoa falaria aí pra você de repente se ela pudesse vamos marcar o encontro olha só olha a conversa aqui vamos marcar o encontro aí eu desejo a você que tá assistindo que receba essa mensagem aqui ó você que chegou até esse momento do vídeo comigo não são todos você que chegou até aqui é pra você essa mensagem escreva aí embaixo Vivi eu recebo esse encontro universo organize esse encontro olha promova esse encontro porque esse encontro tá pra acontecer essa pessoa vai escrever pra você ó receba esse whatsapp receba essa mensagem de texto aí na tua vida receba porque essa pessoa vai marcar o encontro pra conversar olha que se abra pra mim justamente isso aqui tá espelhado tá essa frase aqui tanto essa pessoa precisa se abrir pra você quanto você pra ela tá e eu acho que essa frase aqui é legal você dizer né se você tiver a oportunidade de estar com essa pessoa conversar de repente porque ela é tão quieta tão calada tão contida você pode dizer ó se abra pra mim aí é uma frase assim tanto essa pessoa ela quer se abrir como ela quer que você também aí se abra para ela vamos ver mais aqui ainda sinto seu perfume que que é isso hein que que é isso ainda sinto seu perfume olha aqui eu renasci no dia em que nos conhecemos a pessoa olha regeneração essa pessoa vem se curando a partir do momento em que conheceu você já junto com com essa aproximação já começou surgir aí um processo de cura de regeneração porque essa pessoa vem sim de momentos difíceis tá não é exagero se essa pessoa te contou alguma coisa não é exagero não ao contrário é uma pessoa que esconde partes porque tem vergonha de dizer tudo tá vejo vocês se entendendo olha conversando comemorando como eu falei tem comemoração aqui a espiritualidade diz que está chegando uma grande alegria na tua vida olha os jardins aqui uma grande alegria na tua vida uma felicidade uma realização justamente aí na vida afetiva e olha só que interessante o que eu vejo aqui tá vejo essa pessoa entrando em contato e confirmou aqui nos cartões vejo essa pessoa entrando em contato com você você que quer se entender com essa pessoa deixa um comando comando poderoso aqui embaixo escreva assim universo eu quero me entender com fulano eu quero me entender com fulana universo eu quero me entender com essa pessoa escreva aqui embaixo porque o universo já está fechando esse jogo com chave aí de ouro dizendo que tudo vai ficar bem e olha só olha aqui as chaves estão na mesa essa chave é para fechar está lacrando com o universo hoje tem lacre aqui está fechando com chave de ouro creia é muito importante o teu estado de espírito é muito importante você acreditar não ficar desanimado desanimada acreditar no que eu disse no que eu coloquei aqui na mesa hoje acredite acredite porque olha tem cura tem jeito ainda tem jeito essa chave vai lacrar e vai abrir também o coração dessa pessoa para você vai abrir a boca coração e é isso aí essa foi a minha mensagem de hoje para você e eu espero que de alguma forma eu tenha te ajudado com essa leitura que essa leitura tenha esclarecido as coisas aí para você que tenha sido um farol na tua vida onde tenha trazido direcionamento e luz para você e você que sentiu aí que esse vídeo falou com você já vá deixando aquele like deixa o like vamos trocar energia e me conta aqui embaixo Vivi esse vídeo falou comigo que eu quero ficar sabendo adoro ficar sabendo e você que chegou até o final comigo conta para mim também Vivi fui até o final contigo porque eu também quero ficar sabendo agora eu vou fazer uma pequena oração para fechar o nosso trabalho e pedir para que o universo liberte essa pessoa amada então você que ficou até o final comigo vem fazer essa prece vou fazer a prece de caritas e vamos pedir aí libertação vamos pedir hoje para a cigana olha cigana Maria Vitória está na nossa mesa e ela vai nos ajudar hoje vamos pedir para ela para que ela nos ajude a libertar aí o ser amado dessa energia tão negativa tá vamos pedir a ela que ela nos ajude vamos lá vamos lá vamos encerrar o trabalho mas antes a espiritualidade nós queremos agradecer agradecer a essa maravilhosa energia presente na mesa no dia de hoje espiritualidade eu quero agradecer a tudo de bom que tem acontecido em nossas vidas nós queremos agradecer e nós queremos preparar o nosso coração para receber mais por isso nós pedimos para que os anjos nos guiem que os anjos abram a nossa mente aí para as nossas tomadas de decisões para que nós não percamos aí as oportunidades vamos pedir agora para o ser amado ser liberto diga o nome do ser amado espiritualidade cigana Maria Vitória dê três voltas em volta dessa pessoa espiritualidade cigana Maria Vitória dê três voltas em volta dessa pessoa essa pessoa que eu trago no pensamento agora pense na pessoa amada cigana Maria Vitória está girando está girando em sua volta está libertando essa pessoa libertando os pensamentos libertando o coração libertando os sentimentos vai ajudar essa pessoa a tomar as decisões necessárias nesse instante uma chuva de luz verde o raio verde da cura está caindo sobre nós está curando regenerando coloque aqui na mesa o que você gostaria de ver curado em sua vida qual situação o que você gostaria de ver curado em sua vida o seu relacionamento às vezes a cura de um filho de um parente de uma doença e esse raio verde vai trabalhando vai curando vai tratando todos os assuntos e nós finalmente vamos nos libertando de velhos padrões crenças que só atrapalham aquilo que nos deixa doente nós vamos deixando para trás agora digo o nome do ser amado e repita comigo eu decreto que essa pessoa está liberta agora mais uma vez digo o nome do ser amado eu decreto que essa pessoa está sendo liberta agora mais uma vez digo o nome do ser amado eu decreto que essa pessoa está sendo liberta agora está feito vamos fazer a prece de caritas para finalizar e fechar a nossa mesa gratidão 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 a quem ficou até aqui gratidão espiritualidade obrigado pela intuição por terem me intuído durante esse trabalho estado comigo aqui presente gratidão cigana Maria Vitória seres mágicos da floresta Deus nosso Pai e o universo gratidão Deus nosso Pai que sois poder e bondade dai força aquele que passa pela aprovação dai luz aquele que procura a verdade ponde no coração do homem a compaixão e a caridade Deus dai eu viajou e se ela guia ou aflita a consolação ao doente o repouso Pai dai ocupado arrependimento ao espírito a verdade a criança o guia e ao órfão o Pai Senhor que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes piedade meu Deus para aquele que não vos conhece esperança para aqueles que sofrem que a vossa bondade permita hoje os espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz a esperança e a fé meu Deus um raio uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda infinita e todas as lágrimas secarão todas as dores se acalmarão um só coração um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor como Moisés sobre as montanhas nós vos esperamos com os braços abertos ao poder ao beleza ao bondade ao perfeição queremos de algum modo merecer a vossa misericórdia Deus dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós dai-nos a caridade pura dai-nos a fé e a razão dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa sempre e santa imagem de um pai meigo santo e carizativo que assim seja está feito e está selado e eu quero agradecer a todos vocês que participaram nesse vídeo comigo gratidão não se esqueça de deixar os nomes aqui embaixo para vibração não se esqueça de colocar o nome da pessoa amada para libertação mais tarde vou passar fazendo a vibração para libertar esse ser de luz será liberto sim a espiritualidade vai passar soprando obstáculo para longe hoje beijos no seu coração e eu te espero aqui no próximo vídeo aqui no canal beijos eu olho para você e digo mahalo o que?